E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje aqui estamos com mais partidas de jankyada pra vocês. Cara, o último vídeo, quem não assistiu, tá? Assista lá o vídeo de ontem, porque, mano, foi insano a gameplay. Não tem nem o que falar, foi insano, tá? E olha essa skin do Draco, cara. Linda, 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 linda. Itchka Panda. Que nick fofinho, cara. Vamos ver qual que vai ser a gameplay aqui, rapaziada. É, mano. Pegado, hein? O time de lá é só pedreira. Nosso time, eu tenho um tanque, um lutador. Talvez eu continue pegando a gancho mesmo, cara. Será que a Gold dá uma boa, rapaziada? Pode dar boa, né, de Gold também. Acho que eu vou com ela, cara. Poderia pegar o que teve, poderia pegar Peter, mas vou de Gold, né? Um suportezinho pra dar um equilíbrio no nosso time. Tá legal o nosso time, Nui, Draco e Gold, né? Três personagens aí, três lendas de categorias diferentes, né? Suporte, vanguarda e lutador. E vambora, né, cara? Vambora pra mais um gameplay aí. As duas últimas, né, que foi no vídeo anterior, foram insanas. Foram partidas muito legais. Esperemos que essa aqui também seja. Nem tô falando de eu vencer. Tô falando só de ser uma partida bem disputada. Ó, Cry Fights of Kyle. Legal. Dois conhecidos aí, dois da zero. Então, provavelmente, vamos tomar aquela porradinha, né? Estão, provavelmente, em duozinho. Então, vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Sempre tem um pra tomar bomba junto comigo, né? Os caras jogam a bomba em mim e dois tomam de brinde. Isso é incrível. Acho muito legal como... Como esse tipo de coisa acontece, cara. Galera, vocês podem bater no... Vocês podem bater na Oi, tá, galera? Quando... Isso! Vocês podem bater, cara. É uma coisa... É uma coisa legal, mano. Opa! Beleza. O ataque básico da Gold é muito bom, tá, galera? Nossa! Comeu os dois ali, ó. Toma! Nossa, meu parceiro! Que isso, rapaziadinha! Sou muito God de Gold, rapaz. Me respeita? Me respeita, rapaziadinha. Rapaz, meu amigo, eu posso perder essa partida. Eu já tô feliz pela gameplay. Ó, o Ichigo Panda manja, viu? O cara é manjador, rapaziada. Não é qualquer gameplay, não, viu? Não é qualquer gameplay, não, viu, rapaziadinha? Rapaz, rapaziada... Ó, aqui eu já tomo. Já tomo o combinho triplo, né? Ó, já toma de novo. Ó, não vai. Não vai. Ó. Ih! Não vai. Não vai clicar, meu amigo. Não vai clicar. Rapaz, que doideira, hein, rapaziada? Já tomou ali. Vamos lá, ó. Tomou também. Já era. Só... Opa! Calma. Jogou pra fora. Vamos lá, ó. Calma, calma. Tomei, tomei. Tomei. Joguei mal, joguei mal. Se eu tivesse me curado ali, talvez... Ó, o Jack ali. God, God. Tomou. Tá bom. Vambora. Beleza. Agora... Os três tão lowzão, galera. Os três tão lowzão. Então, ó. Só bater aqui. Cadê? Já era. Já era. Vamos, time. Boa, boa. A Qui-Fi jogou bem, viu? A Qui-Fi me cacetou ali, mano. Você é louco, meu parceiro. A Qui-Fi é muito God, hein, rapaziada? Vambora, vambora. Pegar a bombinha aqui, ó. Daquele jeito. Toma. Ó. Ó. Ah! Não acredito, mano. Jogaram bem. Vamos pro limite, cara. É uma... Tudo pra ter uma... Tudo não, né? Já tá sendo uma partidaça. Vamos ver como vai ser o desfecho dela. Pegamos, né? Já counterei ali o cara. Valeu. God partida, rapaziada. God partida. God partida, mano. Mano, partidaça. Todo mundo jogou muito bem. E, cara, tô surpreso, hein, galera? Três partidas seguidas legais, mano. Partidas gostosas de se jogarem, sabe? Que loucura. Vamos ver aqui as estatísticas, né? Sempre muito bom. Olha isso, galera. Todo mundo, ó. Eu fiquei 2 minutos e 3. Anui, 2,21. O Itiga Panda, 2,19. O Jequitita, 1,36. Cry-Fi, 1,48. Sofkaio, 1,37. Sofkaio já tá no platina, cara. Caramba, é o jogador mais alto. Raelo, deixa eu tirar meu webcam pra vocês verem o elo da galera do meu time, ó. Eu tô ouro, o Jack também e o Panda tá prata. Lá o Jequitita tá prata, o Cry-Fi ouro e a Sofkaio platina. Muito legal, cara. Sofkaio aí, uma excelente player, né? Das antigas aí. E vambora, né, galera? Subimos pro ouro 2 agora. Eu, cara, não tenho uma vontade de subir tanto, porque se eu subir tanto, eu acho que vai demorar muito pra achar a partida. E daí vai prejudicar aqui pra gravar os vídeos. Então nem é meu objetivo. Você fala assim, ah, Lefa, seu objetivo é chegar lá no diamante, no platina, no diamante, no mestre, no lendário, no top 100. Cara, não, porque eu vou ficar um dia inteiro pra achar uma partida. E aí não é legal, cara. Sabe? Não é legal. Então eu prefiro trazer umas gameplays pra vocês legais aqui, pra vocês indo ver. Muita gente fala, pô, Lefa, dá dica de como melhorar a gameplay. Galera, primeiro, eu não sou um excelente player. Segundo, se você acha que o seu nível de gameplay é menor do que o meu, você pode assistir as partidas e tentar entender o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô sempre, enfim, mostrando pra vocês os personagens que eu tô pegando, por que eu tô pegando, né? Então, pô, por exemplo, aqui agora, ó lá, ó. Lá o... Deve ser o mesmo carinha, né? Que tava de Draco anterior. Então, mano, olha só, vamos lá. O cara vai ter lá um lutador, um vanguarda. Aqui no meu time, ó, já vão ter dois mais parrudos. Então eu posso tá pegando a Gancho, eu posso tá pegando a Alice, pra tá ajudando esse Aoyantar. Então tem várias possibilidades. Mas aí, assim, é uma coisa muito de cada um, porque cada personagem vai depender da sua gameplay, né? Não adianta, por exemplo, você pegar a gameplay de Gold e não saber jogar com ela, sabe? Ou, enfim, achar que a personagem não é tão bacana, ou não tá upado com ela. Então, primeiro, cara, você que vai jogar ranqueada, tenta pegar personagens que você tem nível 15, que você tem os talentos nível 5 e que você tem dois encantamentos, mano, sabe? Se você não pega um personagem com essas questões, você já começa atrás. Sabe o Dom Pablo, por exemplo, aqui, ó, vamos ver. Ó, ele tá com os dois talentos nível 1, começa atrás, o nosso time começa mais fraco. Não quer dizer que a gente não vai ganhar, mas começa mais fraco, cara. Isso é óbvio. Além de não ter os dois encantamentos, não ter os dois talentos. Pô, Lef, então, precisa ter? Pô, cara, não é que precisa. Mas tendo é melhor, sabe? Quitaram, sinceramente, pessoal, ainda bem que quitaram, tá? Sinceramente, ainda bem que quitaram. Sempre que tem um cara ali, cara, com nível não, é melhor quitar, mano. No caso, obviamente, eu não quitei, tá? Mas o cara lá quitou, né? Alguém quitou da partida. Mas, de qualquer maneira, o pareamento, cara, diz muito, sabe? Sobre quem vai vencer uma partida. Tanto a composição, quanto os players em si. Porque, pô, o cara não pega o personagem full e já tá atrás. Você vê aqui, ó, tem vários personagens. Pô, é Octavia. Eu gosto bastante de Octavia. Acho um personagem muito forte. Mas por que eu não pego ela? Porque eu só tenho um encantamento. Então, eu tento pegar os personagens que eu tenho full. Sabe? Que eu tenho masterizado. Aqui, gancho, cara, não é muito bom, tá? A gancho não é muito boa. Por quê? Porque esse mapa aqui é mapa do botão. Normalmente, você vai jogar com personagens, cara. Que você... Tipo, pô, personagem à distância não é legal aqui. Então, gancho eu não acho legal aqui. Flair, cara, pior de todas aqui. Eu sei que tem gente que joga muito de Flair aqui. Gosta pra caramba. Cada um, cada um. Tá? A bruxa talvez não seja tão ruim. Por quê? Porque ela consegue ficar no ar. E ela consegue lutar. Mas, ainda assim, como ela tem uma mobilidade muito baixa, eu não curto usar ela aqui. E quem assistiu todos os vídeos aí anteriores de Smash viu que há umas partidas passadas, eu joguei bastante de gancho. Ou de bruxa, hein? E consegui mandar muito bem. Mas mesmo nessas circunstâncias aqui, eu não curto tanto, pra ser sincero. Tá? Enfim, vamos lá pra segunda partida do vídeo pra fechar aqui a brincadeira. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, cara. Ó o Ichiga Panda lá, no outro time. Então, vambora, né, cara? Ó, o Jonas é da FT, hein? Eu nem tinha percebido no vídeo passado. Ai! Vocês viram isso? Ah, travou, galera. Ai, travou. Um cara ficou lá no botão, né? O que é uma pena. Obviamente o Ichiga Panda vai ficar me focando, né? Eu vou tentar focar o máximo possível ele também que der. Nossa, aqui não vale nem a pena voltar, não, cara. A gente tá numa situação um pouco debilitada, tá, galera? Vamos ver se... Opa, beleza. O time conseguiu recuperar, o que já ajuda bastante, tá? Já ajuda bastante mesmo. O outro cara se matou ali. O Ichiga Panda perdeu a chance de me obliterar, hein, galera? Peguei dois. Tomei, ok. Tudo bem. Peguei os três no Ultimate. Tá ótimo. Beleza. Nossa, e o Ty Lee ali, tomei, viu? Ele tá não, hein, ó. Fio obliterado, mas a gancho consegue segurar. Ó, a... É... O Jonas tá jogando bastante, viu? Jogou bastante nessa partida aí. Eu não tinha percebido, né, que ele era... Ele mudou o nome. Acho que o nome dele não é. Era do Jonas. Jonas é cesário, não é isso? Não posso estar enganado, confundindo com o outro. Mas, excelente partida do Jonas, que, por exemplo, não tava full. Ó, tem um talento raro nível 3, o outro 5, tava sem encantamento. Mas, assim, ele realmente pegou um personagem que eu não sabia. É personagem nova, né? Eu não... Nova, assim, é mais recente. Eu não tinha jogado muito com ela. Fiz só aquele vídeo mesmo lá na época. Mas ele acabou jogando bastante, porque ele sabe entrar, né? Ele entra, começa com a habilidade ali, ó. Que fica debaixo d'água e ganha mobilidade e tal. Isso é bem legal. Acabou sendo bem interessante aí a nossa partida. E tivemos mais uma vitória, cara. Não tem mais honra, né? Infelizmente. Então, ficamos desse jeito mesmo. Tá? Galera, obrigado a quem assistiu esse vídeo. E até o próximo, cara. Valeu, falou, fui.